Olhar você E não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém lá do fundo Do coração Ganhar Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que não ando bem da cabeça Ou eu já deixei de acreditar O meu medo é uma coisa assim E corre por fora Entra, vai e volta Sem sair Oh não Não tente me fazer feliz Pois sei que o amor é bom demais Mas dói demais Mas dói demais sentir Você E não E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que não ando bem da cabeça Ou eu já deixei de acreditar Ou eu já cansei Ou eu já cansei E corre por fora E corre por fora Entra, vai e volta Sem sair Sem sair Sem sair E corre por fora E corre por fora Entra, vai e volta Sem sair Sem sair Oh não Não Tente me fazer feliz Pois sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Pois sei que o amor é bom demais Que dói demais sentir Mas dói demais encontrar vem Que dói demais sentir Obrigado.